Nem tudo está perdido, nossa hora vai chegar Tem um homem de verdade pra sentar nesse lugar Tem firmeza quando fala, sinceridade no olhar Tem um homem de falar, pra você pode confiar Genuíno, genuíno, tá na hora de mudar É o direito genuíno ver nossa estrela brilhar Genuíno, genuíno, tá na hora de mudar É o direito genuíno ver nossa estrela brilhar Genuíno, genuíno...